Um Paraíso Um Paraíso Um Paraíso Um Paraíso Um Paraíso Mas chegou uma noite belas, perto das cães cantaram em sermata. E os seus olhos negros eram dois pardóis, fechando as árvores de prata. E quando à noite a brisa calma e quente, leva o barquito rumo à aventura. As vossas bocas num delírio ardente, vós se esmagam loucas de ternura. E ao acordar como fiquei tristonho, pois acreditem que senti saudade. Daquela ilha tropical, num sonho, que às vezes sonham na realidade. Os dois ao ar, a sinto delas, as águas do mar. E os seus olhos negros eram dois pardóis, fechando as árvores de prata. E os seus olhos negros eram dois pardóis, fechando as árvores de prata. E os seus olhos negros eram dois pardóis, fechando as águas de prata. E os seus olhos negros eram dois pardóis, fechando as árvores de prata. E os seus olhos negros eram dois pardóis. O que é isso?